Não vai não! Ele não vai não! Um acidente desse não machucar ninguém é incrível! Quem pensou que já tinha visto de tudo, olha aqui o tal do espantacão! Olha o operador do espantacão, dá um celerado no espantacão aí! Não, olha aqui! O baquinha já tinha visto de tudo! Olha lá, olha lá! Pá merda! Vai com Deus, miséria! Olha o espantacão aí, olha! Miserado é um chin! Olha o Mizinho aí no Pará, como é que tá! É o favorito arrumado! É o favorito arrumado! Os campeões! Os campeões! Ação! Ouvir vocês! Hoje foi assim pessoal A galera reunida aqui Em uma adjunta aqui Com muita cerveja 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 Quando você pensa Que já viu de tudo Vem sempre um doido E te impressiona Gente do céu O que esse homem está arrumando Meu Deus Que que é isso Isso que você só... Barreiro viu Pera aí Deixa eu acelerar aqui Mas acho que eu vou conseguir perder o trem Olha aí pra você ver Nossa senhora O que é isso É um chin Olha só pra ver Ele tá doido pai É barreiro Olha É só o barreiro que você vê isso Que que é isso Olha Não precisa de caminhão mais não Bom dia Bom dia pessoal Acabou o sofrimento Agora nós vamos lonar o caminhão canareiro É só dar uma olhada como é que é dificultoso Esse serviço de motorista canavieiro Não é fácil Não é fácil viu É muito difícil Pensa como que nós sofremos aqui no agro Aqui puxando a cana viu Tecnologia 2022 Fachini E nós tá de até também viu Aqui nós tem cargueiro pra trabalhar Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Ai sem pressão Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Legenda Adriana Zanotto